E então aconteceu, que no segundo milésimo vigésimo terceiro ano do governo dos juízes, o Membronita vem solto. Saudações Membronitas! Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de avisar o pessoal aí que tem Instagram, Facebook, Spotify do Membro Fiel, é só buscar lá na lupinha o Membro Fiel que você acha, ou o nosso e-mail membrofiel.gmail.com, a não ser que você esteja em 2056, que daí eu já não sei se essas plataformas vão estar disponíveis ainda. E aí, você deu uma pensadinha sobre quais os cantores, cantoras, que vocês gostariam de trazer novamente a vida para um lanchinho da tarde aí? Já dei um spoiler aí de um meu, no episódio passado, John Lennon, né? Eu acho que o cara tinha umas ideias bem bacanas, ia gostar de sentar, tomar um hot chocolate. E trocar umas ideias com ele. Outro seria Fred Mercury, apesar da vida devassa, foi um baita do cantor aí, eu gostaria sim de estar conhecendo. E o terceiro, tive pensando, acredito que Renato Russo. Eu já escutei muito Legião Urbana na minha adolescência, e acho que na mesma vibe aí do John Lennon, seria interessante conhecer o Renato Russo. Ah tá, pessoal, vamos ignorar a língua, entendeu? Vamos dizer que você escolheu um americano, um que fala inglês ou outra língua, mas vocês não falam. Vamos ignorar esse fator. Bom, só pra contextualizar aí vocês, eu tô conseguindo gravar uns dois, três, no máximo, episódios por semana. Então eu tô gravando alguns já antecipadamente, porque eu gostei da ideia de postar meio que quase diariamente, ou diariamente. E eu digo isso por mim, porque quando eu pego um podcast, eu gosto de maratonar ele inteiro, e depois que acaba também eu vou caçar outro. Eu tenho muitas anotações, pesquiso bastante coisa, e elas estão todas jogadas aleatoriamente num caderninho, então eu tenho que separar por temas. Levantar minhas ideias, fazer mais alguns estudos, que eu já falei, não gosto de estar postando coisa aí que eu não domino muito a área. Pra evitar o máximo de falar besteira, né? E essa temporada aqui, essa segunda temporada, ela começou baseada no nosso tema de hoje. Os outros que vieram eu achei super interessantes também, mas esse daqui foi a base. Bom, você deve ter alguma posição política, conversar sobre isso com alguns amigos ou alguns parentes. Tem muita coisa que envelhece mal aqui, né, dos podcasts. Ela faz uma piadinha, algum meme, ou comentário que assim, né, passou 10, passou 20 anos, não faz sentido nenhum. Quem vai estar ouvindo vai pensar, o que é isso? É referências, tá, pessoal? Infelizmente, elas não duram pra sempre, né? Mas assim, quando a gente fala de política e tretas, passa ano, vem ano e elas continuam. Pensa aí dos parentes, dos amigos próximos que vocês têm. Quando fala de política, algum deles pensa totalmente contrário de vocês? E a conversa flui de boa? Eu acho que não, né? Vamos ser sinceros, geralmente quando a gente tá conversando e a pessoa tem uma opinião totalmente oposta da nossa, a gente tá escutando nada. Você escuta? Você debate saudavelmente? Meus parabéns, eu sinto lhe informar que você faz parte de uma pequena minoria, porque o tema hoje é bolha social e eu acredito que tem uma boa chance de você estar dentro de uma. Isso não é nada bom, pessoal. Ela causa uma paralisia intelectual. Porque quando a gente exclui o que é diferente do que a gente pensa, geralmente nós não conseguimos enxergar o mundo como ele realmente é. Vamos colocar uma suposição aqui. Você viajou pra um país sozinho e conheceu uma pessoa, é gente boníssima. Visualizou? Pensa quais atributos essa pessoa tem. Fritz Helder fez o estudo da atribuição, onde ele diz que o método de seleção pro meu grupo geralmente é feito baseado em comparações com algo que eu gosto ou que eu não gosto, que é uma decisão rápida num momento de incerteza pra gente avaliar uma pessoa. O que ajuda a gente a selecionar quem vai estar no nosso grupo ou não. Conheci uma pessoa agora, não tenho certeza se é uma pessoa boa ou não, mas eu faço uma atribuição, se a pessoa se veste do jeito que eu gosto, a pessoa gosta dos principais tópicos que eu gosto, beleza. Puxei pro meu grupo. Ou afastei. É um julgamento rápido e é natural. É meia noite, tô andando na rua e vejo dois caras numa moto chegando perto. Vamos dizer que eles vinham só pedir uma informação? Mas o meu julgamento rápido fez com que eu fugisse o mais depressa possível. Em 1956 teve um outro estudioso chamado Herbert Simon. E ele chamou de Satisfacing o estágio onde a gente fez esse pré-julgamento e estagnamos nesse ponto sem buscar por mais novas informações. A bolha social nos prende dentro dela e impede que vejamos o que está por fora. Um grande amigo meu vai lá e faz uma postagem de uma posição política diferente da minha. Vou lá e dou um follow. Evito aquela pessoa. Então a parede da bolha limita o que está dentro e o que está fora. E o estudioso Victor Lisboa disse que ao mesmo tempo que ela limita, ela nos protege. Nos protege de informações que não queremos receber. Ela simplifica o mundo e nos mantém nessa zona de conforto onde tudo faz sentido. E ao mesmo tempo ela nos aliena fazendo com que aumentem drasticamente as chances de cometermos um erro ou preconceito. E não bastasse essa seleção natural que a gente já como ser humano faz, a internet tem um negócio chamado algoritmo que potencializa isso também. E o Herbert Simon fala disso aqui também, que quando a gente está dentro do nosso algoritmo ali na internet, se aplica essa ideia do Satisfacing. Por exemplo, você entra ali e começa a rolar os Reels ou os Shorts, os videozinhos em Facebook, YouTube, Instagram... Você rola, rola e é só vídeo interessante que vem. Antes, o que estava rolando era música, comida, piada. E aí depois meu irmão comprou um gato. E aí começou a mandar alguns de gato. Comecei a mandar uns de gato para ele e de repente começou a vir bastante de gato. E a gente começou a fazer academia. Ele começou a mandar alguns vídeos de dica, de treino. Eu comecei a checar alguns e depois não parou mais. Então, basicamente, os meus vídeos hoje é de gato e de treino. E, teoricamente, não está errado. A internet quer saber o que interessa para a gente para estar distribuindo no nosso feed. O problema é que isso nos limita a novas informações. Então, se eu não buscar deliberadamente, provavelmente novas informações não vão chegar. A Universidade Federal de Minas Gerais fez um estudo sobre isso dentro da plataforma Twitter. E chegou à conclusão de que os influencers conseguem um resultado mais rápido e mais eficaz se eles estão sempre abordando o mesmo assunto. Ou a mesma posição sobre o assunto. É uma estratégia de marketing muito boa que o membro fiel não segue. Cara, você tem um negócio mais aleatório e imprevisível esse canal aqui. A gente começa falando de igreja, de missão. De repente, pula para a filosofia, sociologia. De repente, quando você menos espera, pá, já mudou de volta. Mas eu tenho um projeto e a gente vai continuar. Obviamente, eu espero que seja do interesse e do agrado de todos. Mas é uma utopia pensar que vai acontecer assim. Bom, o outro sintoma da bolha social é que nossas conclusões vão ser baseadas só no que nos interessa. O que pode nos cegar e tornar intolerantes. Quando uma bolha extrema e fechada cruza com outra bolha, dá um conflito do caramba. Ataque e agressividade para todo lado. E as pessoas mais abertas a um diálogo, mais tranquilas, menos radicais, acabam ficando no meio desse fogo cruzado e achando uma dificuldade para encontrar alguém que queira realmente debater saudavelmente. A bolha dá aquela falsa impressão de que o certo é o que eu acredito. Porque todo mundo ali dentro, eu vou lá e faço uma postagem, todo mundo curte, todo mundo comenta a favor do que eu falei. Daí eu vou pensar, pô, então o que eu falei está certo. Quando na verdade é só porque está dentro daquela bolha das pessoas que pensam a mesma coisa. Digamos que eu estou ali num grupo fechado entre os meus amigos do colégio da polícia. Muitos deles viraram policiais efetivamente. E aconteceu aquele caso do George Floyd lá nos Estados Unidos que foi morto pela PM. Aí vamos dizer que a gente está conversando sobre isso ali no grupo e o pessoal ali fala não, porque não teve problema, foi uma ação policial necessária porque tem que botar ordem. um fala isso no grupo, daí todo mundo assina embaixo, todo mundo concorda. Aí dá aquela falsa impressão de que está todo mundo certo, quando na verdade está todo mundo errado. É só um exemplo, tá pessoal? Então sair da bolha e dialogar saudavelmente é uma das melhores coisas que você pode estar fazendo para benefício próprio, tá? Eu sei, sair da zona de conforto, mas assim, vale a pena, tá? O que não vale a pena é ficar mantendo essas conversas de ataque quando na verdade nenhum dos lados está disposto a mudar de opinião ou adquirir novas informações. E o objetivo é só destruir o outro. Me diz aí, já participou de alguma conversa assim? Ignorante? Quando está acontecendo ignorância de ambos os lados, qual a chance de você convencer a outra pessoa do contrário? É muito mínima. Eu particularmente gosto bastante de conversas com opiniões contrárias. Para mim é nova informação chegando e eu estou de boa. E novamente aquela ideia, né? As celebridades, as pessoas conhecidas que têm influência na mídia, têm essa grande responsabilidade nas mãos de trazer novos debates e romper essas bolhas. Ah, mas eu sou Bolsonaro e eu não quero nem saber de Lula. Ou vice-versa. Não seja assim, não seja assim. Não seja viciado ou fanático dentro de um assunto. Vamos dizer que sua bolha, de repente, cruzou com uma outra bolha e lá de dentro você não quer sair, mas você vislumbrou, você conseguiu visualizar ali, ah, aquelas pessoas todas defendem uma coisa totalmente contrária ao que eu defendo. Então você tem aquele viés cognitivo de que o que você acredita é o certo. E você quer aquele viés de confirmação de que todas as pessoas ao seu redor vão estar confirmando aquela sua crença. Aí bate aquele conflito. Como que aquelas pessoas lá, tanta gente, defende uma coisa totalmente contrária? Como que isso é possível? Assim sendo possível. Uns 10 anos atrás eu estava na internet, eu vi algumas conversas sobre política. O pessoal estava debatendo bem agressivamente. E de repente alguém soltou uma assim, ah, você não está no Brasil, você não pode falar nada sobre política. Eu pensei, como é que é? Na época que eu li isso, eu estava no Brasil, eu não estava com interesse de morar fora. Então isso não me doeu diretamente. A pessoa que falou isso tinha a mesma opinião política que eu. E na época eu pensei, poxa, perdeu uma grande oportunidade de não falar nada. Que comentário, mas sem argumento nenhum. Totalmente ilógico. Agressivo e desnecessário. Outro exemplo pessoal é os podcasts que eu escuto. Algumas vezes eles vão no meio daquela informação toda que eu estou buscando, dar alguma opinião pessoal, fazer algum comentário que não vem em sintonia com o que eu acredito e não me convence. E eu continuo escutando. Não é atrás daquilo que eu estou. Eu não vou achar ninguém que vai falar 100% o que eu acredito. E o que eu não defendo também é bem-vindo para eu avaliar. Opa, esse argumento não convence? Pula. O canal Filosofia Vermelha que eu comentei com vocês é um dos principais canais que eu escuto que ele fala muito sobre a filosofia, sobre a psicologia. Muita coisa interessante. É bem técnico e demorado para você chegar nas conclusões. Mas isso faz com que tenha bastante detalhe de informação. Mas o cara é totalmente comunista. Metade do conteúdo é voltado ao comunismo e metade é a informação que eu estou buscando. E eu escuto tudo junto, não tem problema. Às vezes alguma coisa que dentro da minha bolha não chegava pode chegar e pode fazer sentido sim. Eu não tenho problema nenhum de aderir àquela ideia. Por exemplo, ele está falando sobre o comunismo. Para mim, o comunismo é uma coisa muito agressiva. Ele coloca as ideias, não me convence. Mas aí no meio ali ele falou Nossa, a bandeira tinha que ser vermelha. Por quê? Continue. Qual que é o seu argumento? Ele fala o Brasil. Foi descoberto, foi chamado de Brasil por conta do pau-brasil. Por causa da cor vermelha das árvores que lembram brasa e é vermelho. Eu pensei, pô, faz sentido, é interessante. Eu gosto muito da nossa bandeira, acho ela bem criativa, bem colorida, bem diferente das outras, não mudaria. Mas o que ele falou faz sentido. Foi um argumento válido. Não tem problema nenhum em você ter a sua opinião. Tenha a sua opinião. É importante, na verdade. Mas não seja polarizado e fanático sobre ela. E mudar de ideia mediante uma nova informação, tá tudo bem também. Às vezes a gente tem que sim sair da nossa zona de conforto pra crescer. E sim, a coisa mais fácil do mundo é a gente conseguir enxergar a bolha que as outras pessoas se encontram e não enxergar a nossa própria bolha. Por exemplo, eu tava conversando ali com uma cristã de outra religião e ela tava ali falando agressivamente como os mórmons estavam dentro da bolha deles. E como ela, que já tinha sido mórmon um dia, estava com a verdade. Quando possivelmente só pulou de uma opinião pra outra e se manteve polarizada, sim. Da mesma forma que outras religiões ou outras crenças podem se manter polarizadas, sim, os membros da igreja Sud também podem, sem perceber, se colocar dentro de uma bolha e trancar qualquer informação externa que possa vir ao nosso benefício. Então, uma dica aí, vamos nos colocar em situações desagradáveis com mais frequência. Lembrando, não polarizado. Mas vamos dar chance aí pra uma informação contrária, porém amigável, chegar mais perto da gente e podemos, mesmo que não nos convença, crescer com aquela informação. Uma referência aqui da Bíblia pra vocês, Eclesiastes 1, 13. E apliquei o meu coração a informar-me com sabedoria de tudo que acontece debaixo dos céus. E essa incômoda ocupação, Deus deu aos filhos dos homens para os exercitar. Então é isso, não feche a sua bolha, deixa a luz do sol entrar e radiar seu coração, sua mente. A ciência atrás da bolha social diz que uma pessoa foge do oposto, da informação oposta, como uma pessoa foge da mordida de um cachorro. e que isso acontece inconscientemente. A informação oposta vai me trazer desconforto e naturalmente eu vou me afastar dela. Agora uma coisa importante pra ser levada em consideração quando a gente tá buscando novas informações, é representada ali em Efésios 4, 14. Diz o quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engodo dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É escritura do seminário, será que ainda é? Então recapitulando, por que a gente se fecha numa bolha? Porque é muito mais confortável, muito mais fácil. E qual é a dificuldade de sair dela? Lutar contra nosso inconsciente que tenta nos manter lá? Lutar contra o desconforto? Ouvi o que eu não quero e ainda tá preparado pra não me deixar influenciar por informação fraudulenta. Ai, Ozzy, tá muito difícil esse negócio, eu vou voltar pra debaixo das minhas cobertas. Faz isso não, membronita. Eu garanto que o esforço vale a pena e é reconfortante o sentimento de crescimento pessoal, mesmo quando estamos errados e temos que reconhecer isso. Tendo que apertar ali no botão recalcular e começar do zero. Tem um estudo em andamento aí, por exemplo, que prevê que a política não entre dentro do sistema de algoritmos na internet. O que é uma ideia bem interessante de ser estudada e aplicada, visto que a polarização dentro desse assunto tá demais e muito agressiva. Um dos maiores medos que a gente pode encontrar quando pensa sobre sair da bolha é ser manipulado. E o psicólogo Robert Cialdani dá algumas dicas valiosas sobre como impedir que isso aconteça. O que ele fez? Olha só a jogada do cara. Ele entrou num emprego de vendedor de carro pra ele aprender, porque assim, nos Estados Unidos pelo menos, o cara tem que ter aquela lábia pra convencer as pessoas a comprar o carro. Isso aí é no comércio em geral. E ele estudou as táticas que o pessoal ensinou ele de como convencer as pessoas a comprar aquele produto por mais que aquele produto não prestasse. a tal da arte da manipulação. E ele fez isso só pra estudar pro livro que ele escreveu chamado Influence. Ele lança ali seis princípios da manipulação que são afinidade, autoridade, coerência, escassez, prova social e reciprocidade. E explicando em miúdos esses princípios basicamente é o que? A estratégia da empatia falsa. Eu faço você acreditar que a gente tem muitas coisas em comum, sou empático com as suas causas, mostro que as minhas são as mesmas e crio aquele vínculo falso pra facilitar na manipulação. Generosidade falsa. Ele fez um estudo em que tinham as pessoas sentadas numa sala, elas estavam conversando e o manipulador lá no meio foi buscar uma água e trouxe água pro colega do lado e falou ó, tá aqui uma aguinha pra você e tal. E depois entrou no assunto ah, meu filho tá vendendo uma rifa lá na escola 10 reais, você não quer comprar uma tal pra ajudar? E o resultado foi que as pessoas que receberam a água estavam muito mais propensas a comprar a rifa do que simplesmente sem ter dado a água. outro princípio da autoridade falsa. Pessoal, aqui é o Ozzy eu sou formado em Harvard em psicologia com uma especialização ali em psicanálise comportamental e tudo que eu tenho dito aqui neste canal é muito mais validado por conta do meu currículo. E na verdade não tem problema nenhum em você usar sua especialização para validar o conteúdo mas não de forma manipulativa e falsa. Até porque se eu tô com um problema no olho e eu vou no oftalmologista e ele fala pingam um colírio eu vou acreditar muito mais do que se eu tiver ali comprando pão e comento com o padeiro e ele fala pingam um colírio. E sabe um exemplo assim fantástico para usar sobre isso? Quem lembra da Joana Dark que Félix de Souza a pesquisadora que saiu na TV falando que era formada em Harvard deu muitas entrevistas e depois o pessoal descobriu que ela tinha mentido sobre isso. Desvalida totalmente o conhecimento ou a informação sobre ela? Não. Ela pode ter sim muito conhecimento na área mas ela usou da manipulação para tentar validar muito mais quem ela é e o detalhe é para você ver como a TV aberta com a responsabilidade de trazer a verdade acaba por muitas vezes se enganando também e o outro princípio é o princípio do rebanho que basicamente é a ideia se todo mundo ou se a maioria está aderindo a isso é porque isso é o melhor e volto a dizer que na teoria pode sim fazer sentido e na prática também mas essa alegação nem sempre vai estar certa e algumas vezes pode sim ser manipulada e a mídia faz isso muito bem algumas vezes trocando palavras para não mentir mas também induzir a pessoa a pensar uma coisa diferente do que aconteceu ou às vezes deliberadamente manipular informações como por exemplo o data folha vai lá e fala uma coisa sobre um político esse político está ganhando e isso causa uma propensão maior nas pessoas em votar naquele político quando na verdade a informação foi manipulada esses são os princípios que Robert Cialdini compartilhou com a gente opa na verdade eu falei errado é Robert Cialdini em 2005 um cara chamado Scott D Weizenhofer lembrando aí que os sobrenóveis a gente tem que falar na entonação certa dos países na verdade foi um chat que aconteceu na internet discutindo sobre um assunto e o Scott citou um exemplo do pombo em xadrista que joga xadrez ele estava citando que discutir com pessoas numa discussão agressiva é como jogar xadrez com um pombo ele vai defecar no tabuleiro vai derrubar as peças e vai sair voando cantando vitória e quem fala muito sobre isso é Sêneca já ouviu falar de Sêneca é um filósofo romano do estoicismo que falou muito sobre isso a discussão agressiva com uma pessoa não leva a lugar nenhum não é uma abordagem interessante a ideia é uma conversa pacífica e respeitosa então ele falou ali opa visualizou uma conversa agressiva desrespeitosa evita porque provavelmente ela vai ser fútil e só vai gerar tensão e mais conflito e ele ainda deu algumas dicas de como tornar uma conversa sadia se esforça para compreender o ponto de vista contrário tenta encontrar uma solução justa e sensata e foca no autocontrole e paciência controlando ali o impulso agressivo que só vai prejudicar a conversa o cara viveu ali na mesma época de Cristo e era um gênio eu devo ter comentado em algum podcast que eu viajei para Malta um mês atrás que eu estava interessadíssimo em visitar as construções de Gantija foram feitas mais de 3.500 anos atrás e essas coisas me fascinam aí rolando ali na internet eu vi uma postagem numa página falando sobre um templo na Índia com 6.000 anos e que nas paredes tinham entalhado algumas imagens do espermatozoide do óvulo da mulher grávida e eu fiquei fascinado pensei cara 6.000 anos atrás e as pessoas tinham conhecimento né sem ter um microscópio e chegar nessa conclusão de como o ser humano é criado achei interessantíssimo entrei nos comentários e já nos primeiros o cara falando o templo que existe lá o nome é tal ele não tem esse tempo ele é bem mais novo bem mais recente do que isso e essa imagem aqui representa o sol ou a lua não é um óvulo não tem nada a ver com o que foi dito aqui então assim pessoal tem muita informação manipulada mentirosa na internet e se a gente quer se desvencilhar delas o único jeito realmente é pesquisar estudar buscar outras opiniões e principalmente sem a petição de princípio já ouviu falar disso? é quando a gente vai pesquisar ou desenvolver algum assunto e já vai pré-programado a chegar no resultado que a gente quer eu vou lá na internet na lupa do google e pesquiso bolo de fubá cremoso é o melhor bolo que existe no mundo que com certeza é esse até irônico pesquisar isso e a nossa pesquisa vai mostrar tudo sobre o bolo de fubá cremoso ser o melhor bolo do mundo petição de princípio em vez dessa pesquisa ser proveitosa ela só vai me alienar mais ainda então pessoal muito cuidado pesquisas na internet e manipulação estão bem conectadas cabe a gente saber como pesquisar as meias verdades vamos dizer que o Ozzy está ali falando sobre o nazismo sobre Hitler num vídeo ali do podcast e daí Ozzy fala assim imagina alguém falar o absurdo que o Hitler estava certo e devia sim ter matado muito mais gente aí um oponente meu tentando me prejudicar corta ali na parte Hitler em diante e o vídeo fica o Ozzy dizendo o Hitler estava certo e devia ter matado muito mais gente percebe como a manipulação pode ser muito perigosa né e muita gente para não sair da sua zona de conforto prefere ver esse vídeo desse corte do Ozzy falando isso e não pesquisar ao fundo o que realmente foi dito se aquilo é validado e já assume aquele corte como uma verdade e espalha compartilha o próximo episódio a gente vai vai estar bem conectado com esse assunto na verdade importantíssimo assim como todos os episódios aqui do membro fiel e você que chegou aqui nesse episódio só ah você está selecionando por assunto interessante não seja assim é tudo interessante está chegando agora a primeira temporada eu falo quem eu sou minha vida religiosa na igreja conto minhas experiências da missão missionária da igreja sud igreja dos mórmons ah você não é mórmon ou você já foi não tem problema é bacana do mesmo jeito então você maratona lá comenta que eu estou sempre respondendo notificação chega eu já vou respondendo e-mail também eu vejo na hora tem algum assunto que você quer abordar que eu ainda não abordei e que a temporada ainda não acabou sugere lá a gente conversa belezinha valeu e até a próxima